O primeiro semestre de entrega dos novos medicamentos hepatite C, ele foi muito promissor. A gente foi considerar que nós fizemos em seis meses, em menos de seis meses, o que nós fazíamos em média de um ano, nos últimos cinco anos no Brasil, de fato muito otimista. Foi um período de oportunidade para aprender bastante com os novos medicamentos, fortalecer a integralidade do sistema único de saúde e, claro, acertar a comunicação com o profissional prescritor e com os pacientes. O próximo semestre vai ser marcado pela avaliação dos tratamentos fornecidos no primeiro semestre. Então nós vamos ter a partir do mês de março, de fato, a comprovação de cura para aqueles pacientes que tomaram medicamento desde outubro do ano passado. Então outubro, novembro e dezembro, tratamento, janeiro, fevereiro e março, as duas semanas cumpridas e agora a gente vai fazer o exame de carga viral, verificar qual paciente de fato foi curado com os novos medicamentos incorporados. É prescindível que todos os pacientes e os profissionais de saúde cumpram as rotinas estabelecidas pelo protocolo. É imprescindível para a gente poder ter uma avaliação correta do maior número de pacientes que tiveram à sua disposição os novos medicamentos para a hepatite C. Dificilmente aqui em Brasília a gente tem ideia total da realidade enfrentada pelos coordenadores, pelos gestores estaduais e municipais. Então a oportunidade de estreitar o contato, a comunicação e de fato ouvir a queixa pessoalmente e trabalhar em uma solução em conjunto é muito gratificante. Nem sempre os eventos vivenciados por um estado são exclusivos daquele estado. Então outros estados podem ter experiências semelhantes, êxito e é uma oportunidade de compartilhar experiências.